Imagina você sair de Manaus, vir a Goiânia e conhecer o Japão. Foi isso que aconteceu com a Thalia e o Jebeon, que estão a passeio aqui na capital. Eu acho tudo muito enriquecedor para a nossa cultura também, né? De tudo a gente tem que aprender também com as outras culturas. E o quanto dá para aprender? Ah, eu achei interessante o fato de me ter descoberto que os japoneses, eles não se cumprimentam igual. Nós costumamos nos cumprimentar com beijos, abraços, um aperto de mão. Eles fazem uma reverência se curvando e quanto mais eles se curvam, mais formal é o movimento. Ou seja, eu achei isso bastante interessante, o fato desse cumprimento ser bastante diferente do nosso. O fato dos samurais terem que se sacrificar quando o mestre deles morre. E tem outras coisas relacionadas à cultura que envolvem as mulheres, porque as mulheres têm um certo tratamento diferente no Japão feudal. E, por exemplo, podem ter agora, a gente não sabe, mas a gente descobre muita coisa nessa exposição que eu acho bem interessante. A exposição, em homenagem aos 111 anos de migração japonesa no Brasil, fica no Shopping Flamboyant até o dia 20 de março. A entrada é de graça e dá para aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa nas oficinas, como, por exemplo, os arranjos, a ikebana. Quando eu dou aula de ikebana, ensino pai, mãe, filho, certo? Aí, cada um que tem que, mãe sempre apoiando pai, filho também, com a harmonia da família, né? Eu acho bonito o arranjo de flor. A ikebana, as flores, elas sensibilizam o ambiente, né? Ela traz beleza, ela traz alegria, harmonia. E aí, para entrar no clima da exposição, todo mundo pode vestir um kimono japonês, pegar uma sombrinha, inclusive fazer um passeio aqui pelo jardim. E, ó, dá até para sentir o cheiro das cerejeiras. E tem muito mais da cultura. Elas podem estar encontrando aqui o pagodá Shureito, que fica em frente ao Monte Fuji. Hoje, é um santuário que tem, tem também a exposição dos samurais, a história, tem também a história das gueixas. Acontecem também apresentações musicais, de dança, isso principalmente nos finais de semana. Os encantos estão por todos os lados, até com a bonequinha japonesa, que te agradece pela visita. Eles demonstram ser muito organizados, né? Demonstram ter muita paixão, né? Então, eu falei assim, gente, é algo diferente da minha cultura, né?